CINOTÍCIAS. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e toda a região. Confira na edição de hoje. Longa estiagem e altas temperaturas impactam diretamente no preço do mamão. Moradores reclamam de esgoto a céu aberto em galeria no pó do chel. Mais de 17 mil empresas capixabas em débito com a Secretaria Estadual de Fazenda ganham novo fôlego para regularizar a situação. Direto do sul do estado, a produção orgânica do chocolate. Confira também a coluna ginástica cerebral de hoje com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o esporte, claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora no CINOTÍCIAS, Linhares se vê aqui. O preço do mamão nos supermercados, como diz o velho ditado, está pela hora da morte. Bom, isso tem acontecido porque houve queda na produção, provocada principalmente pela longa estiagem e pelas altas temperaturas. A situação só deve ser mesmo amenizada com a chegada das chuvas. Linhares é considerado o maior produtor de mamão do Espírito Santo. Só que nos últimos meses, a produção do fruto que impulsiona a economia no norte do estado, teve uma queda acentuada. Nesta propriedade rural, aqui no município de Linhares, dos 10 hectares de lavouras de mamão papaya, o produtor rural conseguia antes colher 25 toneladas da fruta por semana. Hoje, ele está conseguindo colher apenas 10 toneladas por semana. É de 50% a mais de queda. A falta de chuva e as altas temperaturas são os principais fatores da queda na produção de mamão. O mamão, quando ele é submetido a altas temperaturas, a temperaturas em excesso, ele acaba abortando as flores. E abortando as flores, a gente não tem os frutos para colheita. O José Roberto, que é diretor técnico da Abrapex e engenheiro agrônomo, explicou como a falta d'água pode afetar o mamoeiro. Então, o mamão, quando ele é submetido a temperaturas elevadas, acima do que ele necessita, ele acaba fazendo o abortamento das flores. Então, essas flores caem e não produzem fruto no local. E muitas flores que ficam na planta acabam formando frutos deformados, o que nós chamamos de carpeloidia, que é esse mau fechamento, e o fruto fica fora do padrão de mercado. Com a perda de qualidade e a baixa produção, o preço do mamão acabou subindo consideravelmente. Para se ter uma ideia, o valor pago ao produtor chega em média a R$ 5,00 o quilo do fruto, o índice histórico na atividade, segundo especialistas. E se esse preço pago aumentou no campo, automaticamente a redução da oferta reflete também nas empresas exportadoras e nos supermercados. E com isso, o consumo do fruto tende a diminuir cada vez mais. Na lavoura do seu César, algumas técnicas estão sendo utilizadas para minimizar os prejuízos, que não são poucos. É tirando esses frutos menores, que não tem calibre para mercado, consequentemente fica menos fruta na planta, talvez aí consiga um calibre mais ou menos, mas menos fruta, menos produção. As previsões até julho não são nada boas para o mercado de mamão. A tendência é de que os preços se mantenham elevados devido à longa estiagem. A esperança dos produtores é que a chuva caia na região. A Associação Nacional dos Produtores e Exportadores do Mamão Papai, Abrapex, concede aqui em Linhares e estima que as perdas cheguem a 50% na produção. O Espírito Santo é o maior exportador de papai do país e o segundo maior produtor nacional do fruto. O prazo para as mais de 17 mil empresas capixabas regularizarem suas pendências legais com a receita estadual e não terem suas atividades suspensas foi prorrogado. A Secretaria de Estado da Fazenda publicou nesta quarta-feira a prorrogação na imprensa oficial do Estado atendendo a uma solicitação da Federação do Comércio. O prazo, que seria até a última quarta-feira, agora passa a ser no dia 20 de maio. O assunto agora é ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos conferir. Você também é daquelas pessoas que, como eu, quando vai à missa, senta sempre no mesmo lugar? Se eu mudar de lugar, às vezes eu nem consigo ouvir o padre. O que acontece? Nosso sistema nervoso reage ao que se movimenta. Então, o novo lugar que você escolheu para sentar tem novidade. As pessoas não são as mesmas que sempre sentam naquele banco que você sempre senta. E o ponto de vista é diferente. E nessa distração, a gente tem de fazer mais esforço para prestar atenção do que quando a gente está no mesmo banco. O de sempre, onde a única coisa diferente é mesmo o movimento dos dirigentes da missa. Ou do culto, enfim. Nosso cérebro funciona assim. Ele gosta de rotina, porque ela permite que ele trabalhe no piloto automático, com eficiência e gastando menos energia. Mas se a gente sabe que o sistema nervoso reage ao que é diferente, novo, diversificado, nada melhor do que escolher a própria rotina para inserir neuróbica, que é fazer diferente o que você faz todo dia. E é claro, melhor não fazer neuróbica na igreja. Para estar em oração, eu preciso dispor de toda a minha capacidade de concentração. Nossa dica, então, é que você troque de lugar na hora da refeição. A troca de cadeira vai mudar a posição que você ocupa. E esse novo arranjo vai desafiar velhas associações, às vezes até desgastadas pelo tempo. E seu cérebro vai criar novas conexões neurais. Treine seu cérebro a fazer diferente o que você faz todo dia igual e vá mais longe. Obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação aqui em nosso telejornal. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será de tempo aberto e, infelizmente, sem chuva. As temperaturas em Linhares variam entre 19 e 32 graus. Em Colatina, mínima de 19 e máxima 34. Em São Mateus, mínima de 18 e a máxima de 32. Já em Vitória, a mínima de 21 e a máxima também de 32 graus. Logo após o nosso intervalo, você vai ver que moradores reclamam de esgoto a céu aberto em Galeria, no bairro Pó do Shell. Nós já voltamos. Os moradores da Avenida Aracruz, na região do Pó do Shell, estão bastante incomodados com o mau cheiro e os transtornos provocados por um valão que corre esgoto a céu aberto. Está vendo esse córrego aí? Pois é, não é bem um córrego não, viu? É esgoto que corre a céu aberto na localidade chamada Pó do Shell, em Linhares. Em alguns pontos até existe galeria, só que em outros não. Os dejetos escorrem em meio a valas. Os moradores convivem com o problema há cerca de 10 anos. Quando chove é muito mosquito, essa água não tem saída direito. Até aqui tem manilha, para lá não tem manilha. Aí escorre tudo dentro do quintal da minha mãe, essa catinga que você está vendo o tempo todo. Quando eu vou comer, perco até a fome às vezes. A galeria corta o pó do Shell, onde existe uma estação elevatória do esgoto do Sahai. E um dos problemas é causado pela própria população, que joga lixo onde deveria passar só água suja, o que piora a situação. Esse problema é que ninguém pode dormir, ninguém pode comer, ninguém pode deixar a criança brincar perto da vala, que é só sujeira. E a minha filha que mora mais para lá de mim, esse dia ela teve que tirar um cachorro e um gato. Tem condição um gato pôr dentro da vala, um cachorro? O mau cheiro aqui no local é muito forte. E segundo os moradores, o odor piora com o sol forte. E quando chove, a situação piora ainda mais. Porque o esgoto misturado à água da chuva, acaba alagando os quintais, como o quintal da Rita, que mora ao lado daqui da galeria e também toda a avenida. O carro não passa, atrapalha até os carros passarem. E esgoto só tem aquelas valinhas, aqueles buraquinhos que você está vendo. Não tem saída. É uma tristeza para a água sair. Não tem como sair a água todinha daqui. Devido ao lixo e ao esgoto, uma das preocupações é com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Por isso, a população do bairro pede providências do poder público. Então é por isso que nós vimos pedindo colaboração das pessoas, que vem nos ajudando no dia a dia, porque isso aí é bem precário. Nesse período de sol, está bonito, está agradável, mas no período de chuva isso aí determina qualquer um dessa comunidade. E fechasse isso de afora a fora e botasse mais um pouco de manilha para baixo. Manilhasse, não a metade, porque para baixo tem mais casa. Pois é, a limpeza desse valão mostrado na reportagem, segundo a Prefeitura, será incluído no cronograma de limpeza ainda durante este mês de abril. E acontece neste sábado, em regência, a caminhada ecológica na área dos pontos, próximo à reserva biológica de comboios, cerca de seis quilômetros antes da vila. O evento é organizado pela Associação de Moradores de Regência, Projeto Tamar, Regência Ecotour e Schultz Music. O objetivo, segundo os organizadores, é sensibilizar os usuários para a importância do ecossistema marinho e costeiro, sua manutenção, proteção, além de despertar a cidadania socioambiental. A caminhada começa às oito horas da manhã deste sábado, na Praia dos Pontes. Para mais informações, ligue para o telefone 99932-9478. O nosso esporte você confere agora com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. É, nesta sexta-feira, pós-feriado, é bom lembrar que para muita gente, esse feriado é esticadão, né? Pessoal do Poder Público que trabalha em serviços públicos aí, principalmente, né? Então, tem que correr, tem que correr. Vem aí, dia 1º de maio, a Corrida do Trabalhador. Vai ser no bairro Três Barras. E dia 22, tem a Corrida da Polícia Militar. Aí, o percurso vai ser no centro da cidade. A informação é de Jean Menezes, organizador desses dois eventos. E no próximo sábado, o Linhares Futebol Clube faz a sua última partida pelo hexagonal final do Capsabão de Futebol 2016. Vai ser contra o Rio Branco, no estádio em Gerararipe, em Vitória. A Rádio Cultura, que também é da Rede Sim, lá no 920, vai acompanhar para você. É bom lembrar que você pode ouvir nossas transmissões pela Rádio Cultura, também no site Sim Notícias. Vale a pena conferir. A Prefeitura de Linhares mudou o local de funcionamento da Central de Ambulâncias, que antes era no centro da cidade, agora foi mudado para o bairro Interlagos. Mas os pacientes não precisam se preocupar, não há necessidade de se deslocar até o local. A Prefeitura Municipal anunciou uma estratégia para economizar verba na Central de Ambulância. Quem precisa desse serviço e quer se deslocar ao local, agora deve se dirigir ao novo endereço. A lembrança é de que não é necessário se deslocar para utilizar o serviço. O novo endereço para guardar os veículos é a garagem municipal no bairro Interlagos. O ponto de saída e chegada das ambulâncias, como também o escritório de agendamento para consultas em outros municípios, passam a funcionar na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua da Conceição, ao lado da Praça 22 de Agosto, no centro. A Prefeitura explicou que as medidas fazem parte de uma série de ações, que visam reduzir despesas no município, como é o caso dos aluguéis. Enquanto isso, a polêmica que se formou em torno do não pagamento de diárias para motoristas das ambulâncias continua. Parte dos funcionários alega que o pagamento de diárias não é pago há meses. O Poder Executivo explicou que só faz pagamento de diárias legais, devidamente apontadas, através de documentos. Um chocolate orgânico e tipicamente capixaba está sendo produzido no sul do estado. Durante muitos anos cultivando a seringueira, uma família de Iconha resolveu apostar em um projeto diferente e acertou em cheio. Um chocolate gourmet que vem se destacando no mercado capixaba pela qualidade e sabor diferenciado. José Manuel e Catarina são os responsáveis pela produção da pequena agroindústria localizada em Iconha, sul do Espírito Santo. A família que tinha o seringal como primeira opção de renda, há quase dois anos, tomou uma decisão que mudaria suas vidas. A seringueira foi e continua sendo uma atividade que remunera o meu trabalho na propriedade rural. Mas me incomodava muito verificar que entre um pé de seringueira, uma rua de seringueira e uma outra rua de seringueira lá em cima, existia e existe um espaço de sete metros e entre pés três metros, sendo assim 21 metros quadrados de área inútil. Eu optei por buscar uma outra planta que pudesse conviver bem com a sombra e o cacau ocupou perfeitamente esse espaço. O cacau também virou fonte de renda, mas a necessidade de aproveitar melhor o produto levou a família à fabricação de chocolate. Foi uma consequência natural, porque nós já estávamos fazendo um trabalho de seleção de grãos, fazendo um cacau de boa qualidade para oferecer um produto bom e buscar um nicho de mercado melhorado. E nós percebemos que não existia até aquele momento nenhum valor a mais na amêndoa, não existia. Então nós começamos a pensar na possibilidade de fazer nós mesmos o chocolate. Do cacau colhido no pé, a venda na loja. O crescimento foi rápido e em menos de um ano eles já produzem 16 quilos de chocolate orgânico por dia. Na verdade, é aqui que nasce o chocolate. Depois de colhido o cacau, suas sementes são retiradas e colocadas neste coxo, onde passam por um processo fundamental, a fermentação, que dura sete dias. Depois as sementes são secadas ao sol, torrefadas e ficam desta maneira, prontas para serem descascadas. Depois disso, elas são trituradas nas conchadeiras, de onde já saem como creme e passam pelo processo da temperagem. Esse é o principal momento da produção do chocolate. É o momento que a gente chama de temperagem, onde as moléculas que foram quebradas dentro da máquina, agora elas são agregadas para poder dar o ponto e a gente ter um produto de qualidade. Então aqui está o segredo de ter um chocolate com uma consistência perfeita. O segredo para um chocolate de sabor tão apurado? A ausência de qualquer tipo de aditivo. Nós não usamos nenhum conservante, até mesmo para a gente poder ter um produto mais natural, mais saudável. O tempo de validade, então, ele é um pouco menor, né? Sim, o tempo de validade é um pouco menor, mas não perde a essência e o sabor do produto. O crescimento da venda se reflete no plantio do cacau orgânico. Se no início eles começaram com 400 pés de cacau, hoje são 4 mil pés para dar conta da produção do chocolate. Com a qualidade do produto e receptividade do mercado, as expectativas são grandes. Olha, as expectativas são ótimas, porque agregar valor num produto para um produtor rural como eu, é uma delícia, é satisfatória. O senhor acredita que até o final do ano sua produção dobre? Olha, eu posso dizer com certeza que se eu tiver condição, eu triplico e a aceitação está sendo grande. Eu tenho que frear as encomendas para não fornecer hoje e amanhã não poder fornecer. Pois é, com muita criatividade e inovação, a gente chega realmente muito longe. Parabéns à família aí pela brilhante ideia. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Claro, você continue contribuindo com o nosso telejornal, enviando sugestões para o WhatsApp. O número aparece aí no seu televisor, 998506060. Mande também sugestões para o e-mail pautalinhares.redesim.com E confira o nosso conteúdo, deixe também o seu recado nas redes sociais. facebook.com.br tvsimlinhares ou veja os nossos vídeos no YouTube. O telefone da redação é este aí, 33732000. Obrigado pela sua audiência, um bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música